Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Gustavo, eu vou mostrar pra vocês hoje a minha coleção de Lego atualizada Quem puder, dá um joinha aí e segue o meu canal hein, eu vou mostrar pra vocês, vamos lá Então galera, aqui tá o quarto né, tem uma mesa central, essa mesa central é onde eu monto meus Legos Entrando aqui tem várias prateleiras do lado de cá Várias prateleiras do lado de cá Virando para o lado de cá tem outras prateleiras Vamos começar pela coleção de minifiguras Gente, até o momento eu só não tenho a Disney 2 viu Aqui como vocês podem ver ó, série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, série 6 7, série 8, série 9, série 10, série 11, série 12, série 13, série 14, série 15, série 16 Série 17 E a série 18 A série 19 Já tá por vir aí, viu galera Aqui Nós temos a série Ninjago Ela ainda tá sem a base Depois se vocês quiserem Eu faço um vídeo ensinando Como que faz essa base aqui Ela é feita de isopor e papel camurça Aqui nós temos a série Teenage B, é uma das séries Mais raras da Lego Seleção da Alemanha Simpsons Série 1 Simpsons Série 2 Batman Série 1 Batman Série 2 Lego Movie 1 Lego Movie 2 Série Disney 1 A Disney 2 Eu já comprei Mas ainda não tem Até deixei um espacinho aqui pra ela A série Harry Potter E Animais Fantásticos Aqui embaixo É minha coleção Star Wars São todos avulsos Eu comprei os bonequinhos Todos separados Tem uma base aqui Todos os bonequinhos aqui embaixo Também são avulsos Que eu comprei aleatório Dá pra comprar no Mercado Livre No Ebay No Brinklink Minha coleção Lego Marvel São todos originais Nada da minha coleção É falso Eu fiz um exército aqui Vamos para A prateleira aqui do lado Vou mostrar pra vocês Como é que tá Aqui Nós temos Senhor dos Anéis E Hobbit Vou distanciar aqui Pra dar pra ver O navio Viu gente Frodo Na verdade Esse aqui não é o Frodo Não Esse daqui é o Bilbo Junto com o Esmigo Gollum Eu coloquei esses elfos Da série 3 Aqui ó Pra completar o cenário Pra ficar um cenário Mais legal Mais realista Tem o Saruman Com o Gandalf Os orques aqui O Legolas Com a Tauriel E os anões Que eu não lembro o nome A casa do Bilbo Depois nós vamos Entrar na linha De Castelo Essa linha aqui É interessante Porque na época Eu paguei muito barato Foi cerca de uns 10 reais Cada 7 Hoje Pra comprar É muito caro Aqui é tudo Linha de Castelo Viu gente Essa linha aqui Já é mais antiga Eu não me lembro a data Essa daqui É da era Fantasia Também Castelo Tem esse barco Pirata Que eu gosto Muito Também Essa torre Do esqueleto É um dos meus Legos Favoritos Inclusive A minifigura Que tem nele Eu adoro Ele vem junto Com esse dragão Depois temos Esse Ariat De batalha Temos aqui A minha prateleira De coleção Star Wars Um dos meus Maiores Legos Que é esse R2D2 Ele tem mais De duas mil Peças Temos aqui Temos aqui O Castelo De Jabba O Bubble Fat Com sua nave Uma B-Wing Temos aqui O navio Do Jabba De Root Aqui nós Temos A nave Do General Gravius Esse cara Aqui Temos Troopers Darth Vader Ele faz parte De outro set Vem uma Y-Wing Junto com ele Mas como não cabia Nessa prateleira Eu não coloquei Aqui Uma A-Wing Outra A-Wing Tudo Star Wars Viu gente Snow Speeder A nave de corrida Do filme 1 Ameaça Fantasma Aquele Submarino Também Do filme 1 Aquele Tanque De Guerra Dos Droids Darth Maul Essa é uma nave Uma Y-Wing Vamos Continuar Aqui Agora a gente Vai Girou Viu gente Agora vamos Para o outro lado Da coleção Temos esse dinossauro Aqui Se eu não me engano É um Triceratops Ele é muito legal Tenho dois leõezinhos Do Legoshima E essa Fênix Também Tem essa coleção Aqui Que Se eu não me engano É da Shell E na época Também Tem uns Que é da Folha Certo galera Vem as nossas caixinhas Aqui embaixo Eu tenho só Esse set Que é dos Incríveis Vou passar aqui Para o lado Que é A minha coleção Star Wars E variados Aqui eu tenho Essa X-Wing Essa outra nave Que eu não sei Aquela navinha amarela Que é do Anakin Skywalker Do filme 1 Uma A-Wing Que é da coleção Essa nave aqui Que é da mesma raça Do Chewbacca Eu não sei o nome deles Que eu vou fazer Mais geral Para dar para Ver Eu tenho um set Aqui que é muito legal Que é quando Esse daqui O Anakin Skywalker Acaba Virando para o lado Negro da força Né Aqui eu tenho Minha coleção Marvel E DC No caso aqui São super heróis Eu tenho uma Escadinha ali Do Batman Ainda não está completa Quero encher ela De Batman ainda Aqui eu tenho O caminhão da Ferrari A coleção Da Shell Da Ferrari Também Que ganhava No posto de gasolina Ao abastecer Temos duas Kombis Inclusive Essa vermelha É um dos sets Que eu mais gosto Aqui são temas Variados Também Temos Lego City Adventure Tem aquele ali Atrás Que tem um laguinho No meio Que foi um amigo Que me deu Do lado direito Aqui É Lego Ninja Go Tem quatro sets Lego Ninja Go Acho muito legal Eles Depois galera Se vocês quiserem Que eu faça algum review De algum set Em específico Mostrando Vocês me falam Que eu mostro E não esquece De dar o joinha E não E seguir o canal Esse castelo Aqui Particularmente É um dos que eu mais gosto Esse daqui Já é mais antigo Não faz parte Desse Apesar de ser O escudo do leão Ser igual Eles são diferentes Aqui eu tenho O lego Taj Mahal Hoje Na data de hoje Eu acredito Que seja O terceiro Maior lego Mas Ele É o terceiro Hoje em dia Aqui nós temos A torre do Saruman A torre do Saruman Tem cerca De 2.300 Peças Mais ou menos O Taj Mahal Chega a quase 6.000 peças Viu gente Ele perde Em tamanho Pra Uma Millennium Falcon Eu acho Que pra um Castelo Que é do Harry Potter Aqui eu tenho Uma coleção De castelos Também Esse castelo Da direita Que se eu não me engano Ele é de 1983 É o lego Mais Mais antigo Que eu tenho Se alguém tiver Algum lego Mais antigo Que esse Escreve No comentário Aqui eu fiz Uma coisa Bem legal Eu coloquei Várias aranhas Eu fui vendendo Os O Harry Potter Com o coleguinha dele Que eu esqueci o nome E fui ficando Com o cenário Das aranhas Tá vendo E do lado A mina Dos anões Muito legal Esse set Também Aqui é outra Prateleira Esse daqui é um Lego Creator Ele é bem Raro Também Viu gente Aqui eu já coloquei Um guincho Uma casinha Na neve Um set De policiais A famosa Casa dos Simpsons Temos Temos uma casinha No lago Também Esse set Aqui em especifico Eu recomendo Para todo mundo Ele vem com Bastante bonequinho É muito interessante Inclusive Vem com esse Cadeirante Aqui Que eu acho Que é o único Da Da Lego Que é cadeirante Aqui embaixo Eu tenho O meu campinho De basquete Que dá para jogar E aqui embaixo O campinho De futebol De cá Eu tenho Mais Star Wars O reflexo Aqui está dando Uma atrapalhada Esse é do episódio Um também Ameaça Fantasma Da corrida Aqui Lego Atlantis Vamos descendo Aqui nós Temos Jurassic World E aqui Temas variados Também Que foi de quando Eu comecei A colecionar Inclusive Esse da esquerda Aqui é um Um besorro Gigante Que é da linha Insectoides Foi na época Que eu comecei A colecionar Aqui embaixo Eu guardo Peças Avulsas Para fazer Às vezes Um mock Ou tentar Fazer alguma coisa Que eu quero Alguma base No mais É isso aí Galera Deixo Joia E aquele Abraço Deixo Obrigado.